O cara da putaria O cara da putaria Esse é o DJ R7, o terror da putaria R7 que mandou pra ela É hoje que eu vou comer tua xerrada Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ai que piranha filha da puta Ela rica de quatro, ela desce o cabelo Sentar na pica, essa mina é maluca Ai, então vai, então vai, então vai Então vai, então vai, então vai DJ R7 O cara, o cara, o cara da putaria Esse é o DJ R7, o terror da putaria R7 que mandou pra ela É hoje que eu vou comer tua xereca Vem, 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 vem Ai que piranha filha da puta Ela rica de quatro, ela desce o cabelo Sentar na pica, essa mina é maluca Ai, então vai, então vai, então vai Chuvão, chuvão, chuvão Esse é o Manu do Tô Lima É o terror do YouTube E, 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 Mo, chuvão Amém.